Não vou, não vou, não vou, não vou, vão me ver na estrada Não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou A vida não para, só passar E o seu problema não está em mim Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou, já tô com o pé na estrada Não vou mais voltar Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, já tô com o pé na estrada Não vou mais voltar I'm tired of, in a world She's not sure that you're a boy or a girl Hey baby, your hair's alright Hey baby, let's go out tonight It's not me and I like it all They like dancing every day at night You know the bands when they play the point Rambo Rambo, it's on your dress Rambo Rambo, your face is a mess Rambo Rambo, I could go wrong Hot Trap, I love you so Rambo Rambo, it's on your dress Rambo Rambo, your face is a mess Rambo Rambo, I could go wrong Hot Trap, I love you so Rambo Rambo, I could go wrong